A deus de estrela, porquê da mulher, grande ação? Eu perguntei a deus de estrela, porquê da mulher, grande ação? A deus de estrela, porquê da mulher, grande ação? Por falta d'água, perdi meu prato, no meu de sítio, eu abasso. Por falta d'água, perdi meu prato, no meu de sítio, eu abasso. Eu abasso, eu abasso, até mesmo a aça branca, bateu lá. Então eu disse, adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse, adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Meu coração, meu coração. Eu disse, adeus sozinha, guarda contigo 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 meu coração. Amém. Amém.